Se liga nesse vídeo, será que os famosos são como eu, como você? Será que eles ficam doentes ou eles são super heróis? Muita gente acha que eles não são iguais a eu e a você. Bom, nesse vídeo você vai ver que são sim 12 famosos que estão sofrendo nesse momento com doenças graves, incuráveis e estão em recuperação. E você vai continuar torcendo. Um bloco social para te mostrar como os famosos são iguais a eu e a vocês. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco social, cheio de esperança e fé. Começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar por uma celebridade internacional. A cantora canadense Celine Dion. Ela anunciou uma pausa na carreira por ter síndrome da pessoa rígida, que causa rigidez intensa dos membros e espasmos inesperados. Ela lançou uma música nos últimos tempos, mas não segue fazendo show. Muita gente mencionou que a cantora havia emagrecido muito, mas ela revelou que pouco tem a ver com essa doença. Na verdade, em sua família, as pessoas envelhecem e vão perdendo peso. Pode ou não pode? Já o cantor sertanejo Zé Neto se envolve em polêmicas de vez em quando. Dessa vez, foi quando ele foi diagnosticado com uma doença pulmonar que ele atribuiu ao uso de cigarro eletrônico. Muita gente, na época que ele anunciou essa doença, que ficou várias vezes internado, atribuiu a covid-19. Porém, ele diz que não. Fumou durante muito tempo e isso prejudicou não só sua voz, como sua saúde. O cantor diz que agora pretende não voltar a fumar. E aí, concorda? Já a atriz Paloma Duarte, que é neta de Lima Duarte, contou nas redes sociais no final de 2022 que foi diagnosticada com endometriose. Famosas como Larissa Manoela e Anitta também sofrem com essa doença. No Brasil, várias mulheres sofrem com essa doença, que é um distúrbio em que o tecido que normalmente reveste o útero, cresce fora do útero. Na endometriose, o tecido pode estar presente nos ovários, nas tubas uterinas e também no intestino. Ela diz que demorou a prestar atenção nos sintomas. A atriz fez uma cirurgia e segue em recuperação. Já o ator americano Ashton Kutcher é um dos mais queridinhos entre as meninas e também, por que não, os meninos. Em 2019, após o lançamento de um filme, muita gente prestou atenção que ele não tinha mais o ânimo nem o rosto que sempre teve. E ele avisou que estava sofrendo de vasculite. Essa doença é uma inflamação nos vasos sanguíneos. E os sintomas são febre, fadiga, perda de peso, dores musculares e também nas articulações. O artista sofreu, mas segue em tratamento contra a doença. Já a bela Franciele Fredo Zesc, que fez vários trabalhos na TV Globo, como a novela O Clone, já está afastada da TV há um bom tempo. Franciele foi diagnosticada com uma doença super rara, a polineuropatia dimielizante inflamatória crônica, que é uma doença que causa dores por todo o corpo. É parecida com a fibromialgia. Em entrevista, Franciele diz que já não aguenta sentir mais dores pelo corpo. Essas dores já duram vários anos. Pois é, em recuperação. A gente segue torcendo. Já Michael Schumacher, ex-piloto de Fórmula 1, não sofre com uma doença. Ele sofreu um acidente em 2013 nos Alpes Suíços enquanto esquiava e até hoje segue em recuperação em casa. Muita gente sempre quis saber qual o real estado de saúde dele. O ex-piloto se recuperou do coma poucos meses depois de deixar o hospital, mas poucas pessoas têm contato, já que a família é super reservada. Dizem que ele segue em recuperação, mas não fala. Jaiude Tamashido é apresentador da Rede TV e ex-apresentador do Bom Dia e Companhia do SBT. Sofre com a síndrome de Bornô, que na verdade é uma doença que afeta muita gente pelo mundo. É o esgotamento profissional, um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. Recentemente ele foi internado com uma boca seca, sentindo o coração bater mais forte e muita gente ficou preocupada e na torcida por ele. Claro que a gente segue torcendo. Em 2021, a atriz Dani Moreno, que trabalhou na Globo e também na Record, passou por um momento pessoal bem difícil. Ela recebeu o diagnóstico de espondilite anquilosante, uma doença autoimune degenerativa que afeta os tecidos conjuntivos e se caracteriza pela inflamação das articulações do corpo. Até hoje ela segue em tratamento, torcendo para que as dores pelo corpo, suas articulações diminuam e ela possa trabalhar mais à vontade. A gente segue, claro, na torcida. Em 2022, o astro de Hollywood, Bruce Willis, recebeu o diagnóstico de afasia, uma disfunção que impede a comunicação adequada. Na verdade, a dele partiu da demência. Muita gente que é diagnosticada com afasia sofre antes com AVC, acidente vascular cerebral, ou com tumores ou traumatismo crâniano. Bom, ele se aposentou. A gente não vai vê-lo mais em filmes, mas a gente segue torcendo para que ele viva, claro, com qualidade. Grande ator. A atriz Selma Blair, que fez vários filmes em Hollywood, teve um diagnóstico bem difícil. Os médicos, no início, quando descobriram que ela tinha esclerose múltipla, revelaram que ela tinha pouco tempo de vida. Ela diz que algumas vezes pensou em desistir, mas não desistiu. Já fazem dois anos que ela segue em tratamento. Essa doença afeta as articulações, as falas, os movimentos, mas ela não vai desistir e sonha em voltar a fazer filmes de muito sucesso. O cantor Sean de Avião sofre com psoríase. É uma inflamação na pele que não tem cura, mas tem tratamento. E também não é contagioso. Vamos lembrar disso. O cantor contou que, inicialmente, foram pequenas lesões nos dedos, nos pés, que chegaram até a cabeça e ele passou a usar boné. Hoje, ele prefere contar para todo mundo que sofre com essa doença, que muitas vezes é causada pelo estresse, para evitar qualquer tipo de preconceito. Já o nosso querido Anderson Leonardo, o Anderson do molejo, segue em tratamento contra um câncer, que inicialmente começou na virilha. Ele fez várias quimioterapias, mas, infelizmente, o câncer se espalhou pelo corpo e hoje atinge os testículos. Ele diz que é muito difícil, que, por muitas vezes, o preconceito das pessoas é a pior parte, mas que ele não vai desistir, vai continuar o tratamento e a gente segue na torcida para vê-lo completamente recuperado. Tem fé? Segue, curte o vídeo, manda sua mensagem, compartilha. Será que os famosos são mesmo iguais a mim e a você? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Blog social. Um beijão. Tchau, tchau.